Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estamos de volta com o nosso momento de oração. Oração pelos necessitados. Se você é uma pessoa que necessita de oração, deixe o seu pedido aqui embaixo nos comentários e creia, porque Deus é um Deus real. Ele é um Deus que honra a fé daqueles que confiam nele. Creia. Deus ainda cura, Deus ainda liberta, Deus ainda transforma, Deus ainda restaura. Deus ainda faz o que eu e você nós não podemos fazer. Coloque o seu pedido aqui e convide alguém que você sabe que necessita de oração para estar aqui juntamente conosco. Convide esta pessoa. Enquanto você vai colocando aqui o seu pedido de oração e convidando alguém para estar conosco, eu quero dizer que lá no nosso canal no YouTube, de segunda a sexta tem pela manhã o nosso devocional do dia com uma palavra abençoada para abençoar o seu dia. À tarde tem o alimentando da palavra e à noite o momento de oração. Se você ainda não acompanha o nosso devocional do dia, não acompanha o alimentando da palavra em nenhum momento de oração, se você ainda não é inscrito no nosso canal, eu deixei aqui na descrição desta transmissão o link do nosso canal para você se inscrever depois. Se inscreva. É gratuito. Tá bom? Que Deus continue te abençoando poderosamente. Convide mais alguém para se inscrever também, sua família, seus amigos, suas amigas. Você pode fazer isso? Deus abençoe sua vida, viu? Meus queridos, o Senhor trouxe ao meu coração uma palavra. Está lá no livro de Gênesis, capítulo de número 26, versículo de número 1 a seguir, que nos diz assim, E havia fome na terra, além da primeira fome que foi nos dias de Abraão. Por isso foi Isaac e Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerá. E apareceu-lhe o Senhor e disse, não desças ao Egito. Habita na terra que eu te disser. Peregrina nesta terra e serei contigo. E te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas estas terras. E confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão, teu pai. E multiplicarei a tua descendência, como as estrelas dos céus. E darei a tua descendência todas estas terras. E por meio delas serão benditas todas as nações da terra. Porquanto, Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandado, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Assim habitou Isaac em Gerá. Meus irmãos, houve uma época que Isaac passou por um momento difícil na sua vida. Ele teve que enfrentar um período de fome. A terra não produzia nada. Mesmo se plantasse alguma coisa, a terra estava passando por um período de fome. Ela se recusava a produzir. Não nascia. Isaac foi até Abimelec. Rei dos filisteus. A fim de procurar guarida. A fim de procurar um lugar para passar o período de fome. Um lugar onde havia alimento. Um estoque de alimento. Estoque para poder se sustentar. E sustentar a tua casa. Só que quando Isaac chegou em Gerá, ele percebeu que os moradores estavam indo para o Egito. Estavam descendo para o Egito. Quando ele percebe que os moradores de Gerá estão indo para o Egito, procurar guarida, procurar alimento, procurar mantimento para sobreviver. Ele pensou em ir. Ele pensou em ir. Em ir também. Em descer para o Egito. Só que aí o Senhor. O poderoso Deus. Aquele que tem o comando da terra. Aquele que tem o comando do céu, o comando do sol, o comando de tudo. Disse a ele, não desça ao Egito. Não vá para o Egito. Fique aqui nesta terra. Peregrina por ela. Porque eu sou contigo. Eu sou contigo. Fique nesta terra. Peregrina por ela. Permaneça nela. Isaac obedeceu. Isaac permaneceu ali naquela terra. Só que Isaac, ele vai ter uma atitude que me ensina muito. Que te ensina. Ele havia ficado ali debaixo de uma promessa. Ele havia ficado ali naquela terra debaixo de uma promessa quando todos estavam indo para o Egito. Ele ficou ali. Mas ele não ficou parado. Não. Ele não ficou parado. Aleluia. A Bíblia vai nos dizer aqui em Gênesis capítulo de número 26. Versículo de número 12. Vai dizer que semeou Isaac naquela mesma terra. Aonde não nascia nada. Aonde o período de fome se alastrava. Ele semeou. Ele semeou na terra seca. Aonde ninguém queria semear. Ele investiu na terra. Aonde ninguém queria investir. Ele não ficou parado. Ah, é promessa. Ah, é promessa. No tempo certo o Senhor vai cumprir. Ah, é promessa. No momento certo o Senhor vai cumprir o que Ele prometeu. O que Ele disse. Aleluia. Que Ele seria comigo. Que Ele me abençoaria. E que Ele multiplicaria a minha descendência. No momento certo Ele vai fazer. Ei. Isaac, ele acreditou na promessa. Mas ele não ficou parado. Ele acreditou na promessa. Aleluia. Mas não ficou estagnado. Existe muita gente. Existe muita gente. que está parado. Sem fazer nada. Porque está dizendo. No momento certo a promessa vai cumprir. Eu pensava assim. Há uns sete anos atrás eu pensava assim. Deus me prometeu algo. No momento certo vai cumprir. No momento certo as coisas vão começar a acontecer. Enquanto eu não entendi que era necessário eu agir. Que era necessário eu me movimentar. Que era necessário eu fazer alguma coisa. Deus não começou a desenrolar aquilo que Ele havia prometido na minha vida. Deus prometeu a Isaac que Ele o abençoaria. e Isaac começou a se mover. Isaac começou a se movimentar. Deus prometeu então eu vou semear. Isaac está ali semeando. E semeou Isaac naquela mesma terra. Ele semeia aonde ninguém queria semear. Ele semeia em um lugar aonde a terra não produz. mas por fé ele semeia por fé ele investe. Ei semeie na terra semeie na terra na terra seca onde todo mundo está dizendo que não vai nascer que não vai frutificar Ei Deus ainda é Deus e Ele ainda honra a fé. Semeie aonde as pessoas estão dizendo que você não vai colher. Continue semeando Isaac porque no momento certo o Deus que tem o controle de tudo vai fazer a semente nascer crescer e frutificar. Isso aqui é profético. Semeie porque no momento certo Deus que tem o controle de tudo vai fazer a semente nascer crescer e frutificar. Semeie porque no momento certo tu vai colher aquilo que você semeou. Semeie Isaac semeou na terra seca Isaac investiu na terra aonde não produzia aos olhos humanos aos olhos humanos mas Isaac não semeou por vista ele semeou por fé e a Bíblia vai nos dizer que naquele mesmo ano no período de fome no período onde a terra não produzia Isaac colheu sem medidas porque o Senhor o abençoava e engrandeceu-se o homem e ia enriquecendo-se até que se tornou muito poderoso. Ei eu sei que se torna inspirador quando você vê que alguma coisa está dando certo para alguém e aí você começa a receber uma inspiração para você poder fazer a mesma coisa. Eu sei que é inspirador quando você olha para alguém e vê olha alguém fez isso deu certo vou fazer também mas o Senhor está te chamando para você semear quando ninguém quer semear Deus está te chamando aleluia para você começar algo para você iniciar algo para você ser uma inspiração para alguém é eu sei que começar algo é difícil eu sei que iniciar algo é difícil a gente tem receio a gente tem receio ainda mais quando ninguém nunca fez isso ainda ainda mais quando você olha para um lado você olha para o outro você não vê nenhum exemplo para você pegar como base olha deu certo ei o Senhor está dizendo levante a cabeça usa a sua fé e inicia esse projeto inicia inicia semei aleluia mas o momento não é favorável mas o momento não é favorável irmão ei não ande por vista pelo amor de Deus ande por fé ande por fé quem tem ouvido para ouvir que ouça eu creio que existe aqui pessoas que estão ouvindo o que o Senhor está falando pessoas que estão com os ouvidos abertos com a mente aberta com o coração aberto para receber o que o Senhor está falando inicia essa faculdade assuma esse relacionamento semeie na terra invista fácil não vai ser dificuldade sempre vai existir mas quando você pensar em desistir lembre do início o que que te motivou a começar isso eu acredito que houve um momento difícil na vida de Isaac só que ele ele lembrava do início o que fez ele começar a semear a promessa eu já passei por momentos difíceis na minha vida muitos e sempre vão existir momentos difíceis momentos difíceis que a gente pensa em parar só que aí eu lembro sabe da onde? do início da promessa e eu recebo uma esperança o renovo da minha fé e continuo de cabeça erguida é o que o Senhor está dizendo para alguém aqui ei Deus vai honrar a sua fé Deus vai honrar a sua fé aleluia e você vai colher tudo aquilo que você semeou você vai dizer valeu a pena e olha só o que aconteceu na vida de Isaac e engrandeceu-se o homem e enriquecendo-se até que se tornou muito poderoso o segredo é você fazer tudo honestamente eu gravei um pequeno vídeo mais cedo e coloquei no Instagram por isso que eu sempre peço aos irmãos que me acompanham que recebem de Deus através da nossa vida para nos acompanhar em todas as redes sociais porque no Instagram a gente grava um pequeno vídeo no Youtube a gente coloca um vídeo e isso vai alimentando a nossa vida espiritual vai nos dando mais conhecimento e vai renovando a nossa fé e eu gravei mais cedo um pequeno vídeo dizendo que nós não estamos proibidos de sonhar de ir em busca dos nossos sonhos de ir em busca daquilo que a gente projeta só que nós precisamos fazer isso sem precisar pisar em ninguém sem precisar pisar nas pessoas sem precisar passar os outros para trás ser desonesto ser injusto porque existe muita gente crescendo realmente mas crescendo de forma injusta pisando nas pessoas sendo desonestas injustas passando os outros para trás e Deus não está no meio dessas coisas a bênção do Senhor está sobre o justo sobre aqueles que são honestos então semeie honestamente faça honestamente e Deus já liberou a bênção sobre você é questão de tempo de você colher aquilo que você plantou a bênção do Senhor mais cedo ou mais tarde vai se manifestar na tua vida e você vai ver que valeu a pena valeu a pena você insistir perseverar valeu a pena você vai ver então busque ser cheio do Espírito Santo e se você está pensando em abrir mão de alguma coisa saiba que Deus Ele Ele tem uma grande obra para fazer na tua vida mas você precisa enfrentar as dificuldades você precisa enfrentar os problemas você precisa andar por fé insistir e não deixe as pessoas que não tem a mesma fé que a sua te influenciar suas amigas seus amigos não deixe use a sua fé use a sua fé ame se porventura a terra seca é o seu esposo ou um dos seus filhos ou a sua esposa ame faça faça com amor faça com dedicação abraço elogio ai irmão mas não tem não tem uma uma reciprocidade não tem sabe retorno ei continue continue daqui a pouco você vai ver a colheita mas você precisa continuar semeando com amor não semear com amor hoje e amanhã mudar já começar a deixar a falta de paciência guiar você e você começar a semear um outro tipo de semente semei com amor se você está fazendo na faculdade insista persista persevere vai dar certo se vocês tem o seu negócio próprio insista persevere vai dar certo dedique-se persevere vai dar certo porque a benção do senhor está sobre os justos a benção do senhor está sobre os justos então ande ande ultimamente o espírito santo de deus tem batido na mesma tecla irmãos sobre os princípios sobre os princípios não tem como nós conquistarmos nada se não andarmos nos princípios se não fazermos a vontade do senhor não adianta não adianta quem tem ouvido para ouvir que ouça não adianta não há outro caminho não há outro caminho eu vou repetir de novo não há outro caminho não se engane não se iluda não tem como aleluia não tem como irmã eu quero meu casamento restaurado não tem como você não tem como você ver o seu casamento restaurado se você não amar se você não ser alguém que venha refletir a imagem de Cristo aí dentro não tem como você ver seu casamento restaurado se você não ter atitudes que mostre para aquela pessoa que você é a melhor mulher do mundo que você é o melhor homem do mundo ei de uma vez por toda entre nesta peleja entre nesta guerra da forma correta porque Deus tem pressa para te dar vitória aleluia Deus tem pressa para te dar vitória que tem ouvido para ouvir que ouça Deus tem pressa de realizar na tua vida sentimental financeira é Deus tem pressa em todas as áreas da tua vida ele tem pressa eu quero orar com você nesse momento amém oh Deus nesse momento eu oro pela vida dos teus filhos aqueles que necessitam da tua presença necessitam de ajuda de socorro pessoas que precisam meu pai querido de forças para poder pelejar guerrear batalhar estende as tuas mãos sobre a vida deles oh pai toma as tuas mãos em nome de Jesus venha repreender agora meu pai toda a ilusão toda a mentira tudo aquilo que não vem de ti joga por terra nesse momento meu senhor toma nas tuas mãos o teu povo toma nas tuas mãos meu pai querido todos aqueles que necessitam de ti honra a fé deles oh pai por favor nos ajude nos direcione eu sei que o senhor quer nos abençoar alguma coisa senhor precisa mudar em nós alguma coisa de errado estamos fazendo alguma coisa está impedindo a benção chegar e nós queremos saber espírito santo revele a nós mostra a nós eu te peço neste momento oh pai toma nas tuas mãos o teu povo em nome de Jesus amém que Deus abençoe tua vida eu vou ficando por aqui fique na paz